E pessoal, notícia boa aí pra quem quer jogar Nintendo Switch no Android, o Skyline agora extrato, não morreu, parece que aquele grande projeto do gerenciador de texturas ainda está em andamento e a gente deve ver o lançamento dele muito em breve, é o que eu vou contar hoje pra vocês, se puder vir mesmo no canal, você me ajuda pra caramba, tá tendo promoção no AliExpress, use meus links na descrição também da Amazon, entrem aí no nosso grupo de promoções e sigam nas redes sociais, mas antes vamos um recadinho dos patrocinadores. Esse vídeo é oferecido pela GVGmall, compre sua chave Windows ou Office por um preço muito acessível, acesse o link da descrição, no carrinho adicione o cupom GVSL para 25% de desconto, agora é só escolher a forma de pagamento, agora basta acessar as configurações e adicionar sua chave resgatada, faça o mesmo com as chaves do pacote Office, acesse os links da descrição e ative seu Windows. E pessoal, nós tivemos o lançamento do Yuzu para Android, isso foi algo muito bom, muito positivo, mas nós também tivemos o fim do Skyline e consequentemente a sua volta com o projeto extrato, porém na mão de outras pessoas. Mas uma coisa do Skyline tinha ficado para trás, que é o gerenciador de texturas, era uma modificação que viria uma melhoria, que viria, que traria ganho de performance e claro, um ganho absurdo de compatibilidade, corrigindo problemas severos em diversos games. Muitos jogos já estavam em um bom estado, porém faltavam algumas coisinhas ali na parte gráfica que esse projeto prometia corrigir e claro, com adição de ganho de performance, por exemplo. Um dos responsáveis pelo projeto tinha dito que continuaria o seu desenvolvimento dessa parte específica que faltava e agora lá no Discord do extrato, ele postou, fez uma postagem com o texto, o texto, Texman, que é uma redução de gerenciador de texturas, todo mundo ficou muito empolgado e tudo indica que esse trabalho está sendo concluído. A gente não sabe quando será terminado, mas provavelmente será implementado no extrato, que é a continuação do Skyline e isso gente vai ter um ganho gigantesco no aplicativo em si, permitindo, como eu falei para vocês, vários games rodarem de forma excelente. E talvez muitos de vocês se perguntem, vai Daniel, para que a gente precisa desse extrato se a gente já tem o Yuzu agora, que vai continuar o seu desenvolvimento, é um projeto muito maior, mas eu sempre falo para vocês que é bem importante nós termos opções, quanto mais opções melhor, quanto mais abordagens melhor e isso vale para qualquer sistema. O extrato tem um diferencial do Yuzu, ele não utiliza recompiladores, ele usa as instruções dos jogos de Nintendo Switch na parte do processador, ele executado de forma quase nativa, né? E isso gente, tem um resultado impressionante, principalmente em performance e eficiência. Sim, o extrato consegue extrair mais performance do seu celular do que o Yuzu no atual estado, tá? Isso é excelente, uma abordagem excelente, coisa que eu esperei chegar no Yuzu, mas infelizmente não chegou. Inclusive, em conversa com alguns integrantes do Skyline, foi revelado que eles sim, realmente ajudaram a equipe do Yuzu há meses atrás, ou seja, tem o dedo ali do pessoal do Skyline dentro do Yuzu, tá? E que infelizmente o desenvolvimento foi encerrado, devido àqueles problemas com a Nintendo, né? Que eles não queriam ter ali a possibilidade de enfrentar algo juridicamente falando, né? Com a Nintendo, mas sim, eles ajudaram o pessoal do Yuzu. Realmente, eu só não entendi o porquê da abordagem do Yuzu com os recompiladores, igual eu mencionei para vocês em outro vídeo, tá? Mas isso aqui é excelente, gente. Nós termos dois projetos aí de grande qualidade, né? Com certeza vai ajudar muito a cena no Android, né? E você vai poder escolher qual é melhor para você. É claro que um vai ter um desenvolvimento mais rápido, mais robusto, e outro um desenvolvimento um pouco mais lento, mas é bem importante que os dois existam, certo? Bom, essa é a notícia que eu queria dar para vocês. Se a gente tiver alguma novidade a respeito do extrato, eu trago aqui no canal, beleza? Muito obrigado a todos e fui!